E aí galera tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar da data de lançamento oficial de Demon Slayer a segunda temporada dublado É isso mesmo, eu recebi informações em primeira mão, vocês sabem galera as informações que eu recebo aqui em primeira mão com as minhas pesquisas no canal do Bucky Elas são concretas, como tivemos aí a relação da dublagem, eu tinha avisado aí galera praticamente há um mês atrás que a dublagem ia sair aí em torno do mês de julho e agosto e é realmente aí o que vai estar acontecendo, teremos aí adaptado e dublado o arco do trem infinito e nesse mês de julho e em agosto teremos o arco do distrito do entretenimento dublado Então essas informações que eu vou estar passando pra você, hoje o vídeo é voltado a toda segunda temporada de Demon Slayer aí dublado na Netflix qual é a data de lançamento, mas antes de mais nada galera eu conto com o like de vocês, com compartilhamento, com comentário e também você que não é inscrito que é eu aqui de paraquedas no canal do Bucky, se inscreva nessa tropa nerd galera que cresce a cada dia mas a minha meta galera é bater 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky e pra isso eu conto com a ajuda de todos vocês aí que não são inscritos, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes antes de começar o vídeo galera eu quero falar pra vocês aqui na descrição vou deixar meu Instagram que é arroba canal do Bucky tudo junto, o link direto no Instagram e o link também abaixo pro meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues vou deixar o link direto pro meu Instagram pessoal e abaixo galera eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky o quinto grupo do WhatsApp do canal do Bucky lá você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo e obviamente fazer amizades então é isso galera, aí eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo um salve para o DarkFox 2.0, para o ClipVip 4.0.4, o Orlando Souza, para o MC Hessel, para a M Oliveira, para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para o Lucas Ian e o último aí Tiaguinho um salve e um abraço para todos vocês se vocês querem salve galera é só aí deixar um comentário e a hashtag canal do Bucky tudo junto e lembrando galera, quando eu bater 40 mil inscritos eu vou aí divulgar as pessoas que são inscritas aqui no canal você que é inscrito aí no canal e você tem um canal, então você que não é inscrito vai inscrever agora e tem um canal independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, você pode ser divulgado no canal do Bucky quando eu bater 40 mil inscritos é simples para concorrer galera, é só aí você se inscrever, ativar o sininho e esperar aí batemos a nossa meta de 40 mil inscritos no canal do Bucky que será breve, beleza? então no mais é isso galera, bora começar bom galera, como sabemos, dia 21 do sete irá passar o arco do trem infinito dublado na Crunch Hall no dia 11 do oito o arco do Instituto do Entretenimento aí vai passar também na Crunch Hall tudo dublado e a pergunta que fica é, quando será o lançamento aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado na Netflix? bom galera, pelas minhas fontes aí, a Netflix irá renovar aí seu cartaz de animes no mês de agosto e nisso eles pretendem trazer a segunda temporada aí em setembro ainda desse ano e será lançado galera, todos os episódios direto dublado, não será um episódio por semana e será muito incrível galera, essa dublagem de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada porque imagina galera aí, Gyutaro aí com a sua voz dublada aí, o pessoal dublando Gyutaro também a voz de Doma, aí a lua superior de número 2 tudo você tem uma luta bem intensa na segunda temporada você é bem sincero, ainda não sou acostumado em acompanhar uma luta e acompanhar a legenda muitas pessoas têm essa habilidade, mas no caso eu não tenho essa habilidade muitas pessoas não têm, muitas das vezes preferem um anime dublado para estar acompanhando aí a luta e todo o envolvimento da série eu digo mesmo por vilã de saga foi um anime que eu assisti legendado e hoje tem dublado na Netflix e para mim é totalmente diferente tinha pequenas partes que eu perdi do anime por conta da dublagem que você presta mais atenção na imagem particularmente galera, eu prefiro legendar não é esse dublado galera, também não é ruim eu comecei a assistir animes dublado com Yu Yu Hakusho, Cavaleiros Zodíacos, enfim mas essa dublagem de Demon Slayer a segunda temporada promete muito então se eu fosse você, já maratonava aí a primeira temporada na Netflix que também vai incentivar eles, eles vão entender que tem que trazer a segunda temporada logo e brevemente beleza galera, o vídeo de hoje foi esse eu espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau